Então, achavam que não ia haver Hot Summer Reading este ano? Pois é, vai haver! Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje estou aqui para anunciar a Hot Summer Reading 2017 esta que já é um evento anual aqui do meu canal a maratona mais que oficial e este ano vai haver, eu confesso que no meio de tanta coisa a acontecer também aqui no Booktube, tantos projetos e tantas maratonas e tantas coisas a acontecer eu confesso que me demorei a decidir se este ano ia trazer ou não a Hot Summer Reading mas o que é certo é que ela é a maratona que eu criei aqui para o meu cantinho é uma maratona que eu gosto muito e é sempre a oportunidade que eu tenho para fazer vlogs e também para ler mais aqui para o canal por isso, este ano a Hot Summer Reading vai acontecer mas vai acontecer de uma maneira diferente do que tem acontecido até agora visto que estão a acontecer várias maratonas e também vários projetos mais prolongados eu por exemplo estou a participar no Book Bingo eu decidi fazer então uma maratona mais low profile e a maratona vai então decorrer de 24 de Agosto a 27 de Agosto vão ser 4 dias a ler mas sem regras ou seja, vocês podem ler aquilo que quiserem ao vosso ritmo a ideia mesmo de nós conseguirmos nos superar e lermos mais durante esses 4 dias do que leríamos durante o nosso tempo de leitura normal portanto não vão haver pressões de temas de obrigações de leituras portanto vai ser mesmo uma maratona low profile e vai ser mesmo para pôr a leitura em dia pelo menos eu vou aproveitar para pôr a leitura em dia uma vez que eu ando com as minhas leituras muito atrasadas portanto eu vou aproveitar essa época para poder ler e vai ser também depois a maratona da Serão de Cefal portanto vai ser depois disso tudo e vai dar-vos tempo para vocês pegarem os vossos livros prepararem as vossas metas e lerem o mais descansado possível para além disso eu decidi então criar 4 desafios no Instagram desafios fotográficos quem se quiser juntar a mim eu vou deixar os desafios na caixa de informações todos linkados eu irei fazer um desafio por dia eu não vou aqui anunciar quais serão os desafios porque nem toda a gente vai querer fazê-los no Instagram nem toda a gente tem Instagram mas quem quiser fazer publique que eu vou adorar ver as vossas fotografias e já sabem durante esse tempo durante esses 4 dias eu vou estar também a fazer vlogs por isso vai ser assim uma altura muito interessante de realmente leitura para saber que vocês estão a participar na maratona e para eu ver na altura que vocês estão a publicar tanto os desafios no Instagram como também a mostrarem o que é que vocês estão a ler utilizem a hashtag Hot Summer Reading e Hot Summer Reading 2017 para que eu possa estar então a par daquilo que vocês estão a ler e também dos desafios que vocês vão postando e é isso espero que tenham gostado de saber que a maratona vai voltar e neste formato assim mais low profile também é mesmo isto que eu estou a precisar assim uma maratona mais chill out e por isso espero que se juntem a mim digam nos comentários se vocês estão interessados ou não na maratona espero que tenham gostado de saber que a maratona vai voltar e é isso espero que tenham gostado boa sorte para quem for participar comigo e até o próximo vídeo tchau